Segunda aula dos nossos amigos e filhotinhos. Essa daqui é a nossa amiga Fêmeazinha e esse menino aqui é o Machinho. Bom, é o segundo dia deles aqui conosco. Hoje eu trouxe uma mesinha e vamos reforçar o primeiro treinamento. Então aqui, lembrando de dar a comida sempre na altura do cão, certo? Andando para um lado e para o outro. Vou deixar aqui a bandeja aqui em cima da mesa, porque a gente já treina eles a não subirem na mesa, desde pequenininho. Vamos lá. Agora que eles já adquiriram a confiança de comer na mão, eu vou começar a fixar um comando para eles comerem. Vem. Então eu vou utilizar palavras. Vem. 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 Com licença, olha, repara aqui minha mão, olha, movimento bem lento. Segurei no cachorro pelo pescoço, olha, aqui. Vamos lá agora, olha. A mãe transporta o filhote por aqui, olha. Então isso é uma parte importante, olha. A gente fixar o filhote, segurar ele, apanhar ele e ele precisa se sentir confortável. Como que eu sei que ele vai se sentir confortável? A partir do momento que eu apoio o pescoço dele embaixo, repara, minha mão está parada, olha. Não estou esmagando o pescoço do cão. Minha mão está parada. Eu estou sustentando o cão. E eu vou colocar o meu rosto, o meu nariz perto do cão. Desde pequenininho, eu já vou acostumando a fazer isso. Olha. Olha. Ele não está 100% relaxado, porque está aprendendo. Se ele estivesse relaxado, ele lamberia. Mas tudo bem, a gente vai deixar aqui e vai ensinando ele. Agora vamos ver essa pequenininha. É importante segurar o cachorro por aqui? Muitos devem falar, ah, coitado do cachorro. Mas a mãe transporta o filhote por aqui. Várias espécies de animais transportam o cachorro por aqui. E se você for fazer uma comparação, você vai no seu pet shop de preferência, ou você vai no seu distribuidor e você vai comprar o quê? Uma coleira para o seu cachorro. Coleira você vai pôr no pescoço. Por que que a gente coloca a coleira no pescoço? Porque o cientista estudou o animal e viu que a mãe transporta o cachorro pelo pescoço. Então, se você ensina o seu cachorro a ser pego dessa forma, quando você for introduzir a coleira no seu cão, ele não vai sofrer trauma. Ó, essa daqui já está mais à vontade. Fala, essa é a mãe espalgadinha. Se eu não der lambidinha assim, eu dou dentadinha. Vamos ver esse bicho agora. Olha, eu sou mais reservado. E vamos verificar o com licença. 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 Ok. Ok. Muito bem. Agora, a gente começa a trabalhar a amizade e a lealdade do cão. Reparei uma coisa, ó. A comida está aqui. Olha, vem. Muito bem. Muito bem. Então, o cachorro vai aprender a passar pela comida e vir para você. E nisso você cria um relacionamento de quê? Não de interesse. Porque se o cachorro tivesse interesse na comida, ele ia lá e comeria tudo. Então, eu vou criando um relacionamento pelo ser. Vem para cá. Vem. Bom menino. Bom menino. Muito bem. Tudo baseado no respeito. Respeito é diferente de medo, de pânico. Então, os animais, eles expressam respeito. Estão aprendendo ainda. Vocês veem que o tempo todo eles procuram colocar a pata. É natural. Olha. Vem para cá. Com licença. Vem aqui. 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 Muito bem. Muito bem. De novo, a gente pega um filhote delicioso desse jeito. Segura desse jeito. E dá um cheirinho. Faz o narizinho com o narizinho. Desse jeito. Desse jeito. E depois, a gente pode utilizar a bancada para já ensinar o cão a ficar em cima da mesa. Para você olhar os dentes. Examinar a orelha. A outra. Os olhos. As patinhas. E assim, manter um relacionamento super positivo com o cão. Olha só. Virando. O cão. Olha. Que beleza. Parabéns. Parabéns. Vamos lá. Com licença. E agora você, meu amigo. Vamos aqui, meu amigo. Pega o meu amigo por aqui. Põe o pescoço também. Vamos colocar o nosso amigo aqui em cima. E realizar o mesmo manejo com ele. Beleza. Vamos aqui. Calma. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Aqui vocês estão vendo na prática Como eu fiz o cachorro Parar de subir em cima da mesa Tá certo? Olha lá Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Com licença Parabéns Aí mais uma vez Vou deixar a comida aqui no meio E eu vou chamar os meus amigos Pra virem até Onde eu estou passando pela comida Veio aqui O nosso amigo macho A nossa menina fêmea Aqui Muito bem Muito bem E agora Vou liberá-los Para terem A sua refeição De forma calma e tranquila Ok? Vem aqui Vem Vem Aqui Ok Vem Pronto Vem Aqui Vem Isso Fui Vocês estão livres Vamos partilhar Vamos partilhar Essa comida deliciosa E a mesma mão E a mesma mão que educa É a mesma mão Que elogia Olha só Parabéns 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 Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que a gente Dá Que delícia Parabéns Vocês serão Futuros campeões Fala a verdade Vocês são muito inteligentes E aqui Mais um dia de relacionamento Sem conflito Criando E gerando Boa educação Com os nossos amiguinhos Tá bem Obrigado